Voltamos Brasil, telefone liberado 2578-6000, WhatsApp 953970461, que agora nós vamos falar com essa maravilhosa, que eu amo Patrícia Evangelista, gente, pra mim, olha, sem dúvida alguma, melhor advogada na área previdenciária, então hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, eu vou liberar o telefone pra vocês, tá? E a gente sabe que essa área previdenciária é quase impossível a gente entender sozinha sem um advogado, então nós vamos falar sobre antecipação da aposentadoria, 2578-6000, liberado pra vocês, bem-vinda, maravilhosa! Olá, Nani, boa tarde, prazer imenso estar de volta ao programa mais uma vez, é um prazer imenso vir trabalhar com esse tema tão importante, né, que as pessoas têm tantas dúvidas em função dessa questão da reforma da Previdência, então assim, eu quero já iniciar o programa dando uma dica muito importante, tá? Dica e novidade, tem alguma? Aconselhar todas as pessoas que estão nos assistindo que a gente não tem como fazer pagamento antecipado de aposentadoria ou de contribuição social, então eu não posso, ah, eu quero me aposentar agora, mas eu quero antecipar algum pagamento, isso não pode, o que você talvez possa é efetuar algum período retroativo, algum período em atraso, porque você tinha uma inscrição ou porque você exerceu uma atividade naquele período e deixou de contribuir, mas antecipar jamais, até porque a Previdência Social, Nani, ela perderia o objetivo dela, porque a Previdência Social, ela cobre riscos, né, é um seguro social, ela não é uma poupança forçada no qual você pode antecipar ou não pagamentos, então tem que deixar isso bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, porque isso é uma dúvida muito corriqueira, né, então esse é o primeiro ponto, tá? A outra dica que eu queria passar também é assim, a gente só aconselha a antecipação da aposentadoria, por exemplo, hoje a pessoa já preencheu todos os requisitos necessários para a aposentadoria, 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher, né, mas ela não tem ainda a pontuação que dá direito à aposentadoria integral, que é aquela, a mulher que tem 86 pontos e o homem que tem os 96 pontos, vamos pegar um exemplo, a mulher que tenha já 30 anos contribuídos e 56 anos de idade, para essa pessoa que já alcançou a pontuação, não tem que esperar mais nenhum dia para dar entrada na aposentadoria, por quê? Porque a reforma da Previdência só vem a prejudicar ela, então para essa pessoa que tem direito adquirido, já preencheu os requisitos, ela não tem que esperar nada para fazer o protocolo do seu benefício, agora aquelas pessoas que já preencheram os requisitos, mas tem a incidência do redutor, que é o fator previdenciário, para essas a gente pede para que só dê entrada na aposentadoria se efetivamente tiver muita necessidade, ou seja, está desempregada, não está mais conseguindo uma colocação profissional, aí a gente aconselha, já que não tem jeito, você opta por essa aposentadoria com redução. É, para uma mulher jovem ou para um homem mais jovem para efeitos de Previdência Social, a perda pode chegar até de 45% até 50% no valor do benefício. É muita coisa, é muita coisa. Tem alguém na linha, pela quantia. Alô, caiu, que pena, pode continuar ligando. Doutora, vamos lá. Quais são os principais passos para quem deseja antecipar a aposentadoria? Bom, primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela vai fazer um levantamento junto ao INSS através de um documento chamado KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Por quê? Porque esse documento é essencial para que você saiba tudo que você tem de contribuição. Então, lá vai aparecer os seus vínculos empregatícios, as suas contribuições que você tenha vertido como contribuinte individual, como empresário, autônomo ou prestador de serviço e também vai ter os valores que você recolheu. Através disso, você consegue já fazer um primeiro, uma primeira verificação para ver se todas as empresas que você contribuiu, que você trabalhou, realmente contribuiu para a Previdência Social, se os seus vínculos estão constando, se está faltando algum valor que descontaram do seu holerite, que não repassaram para a Previdência Social, então esse é o primeiro passo. Aí, tomou esse primeiro passo, o aconselhamento é fazer uma simulação para verificar o quanto daria o valor da aposentadoria. Por quê? Porque eu não posso dar entrada numa aposentadoria com os meus olhos vendados, eu preciso ter a certeza absoluta de qual será o valor do meu benefício, porque aí eu tenho a certeza que na hora que for concedido, eu estou em busca daquele benefício que vai me garantir a minha sobrevivência, a minha subsistência, a minha garantia de um descanso, no sentido de que depois que eu efetivamente parar de trabalhar. Doutora, muitas pessoas ligam aqui no programa durante a semana perguntando sobre isso, aposentadoria e estão sempre dizendo que está muito difícil conseguir aposentadoria. É verdade, é que na verdade, hoje nós temos, estamos com, eles tentaram instalar um procedimento novo no INSS, hoje praticamente a Previdência Social ela é toda digital, então hoje já não existe mais presencial praticamente você entregar sua documentação para dar entrada na aposentadoria, então a maioria das agências se tornaram digitais. Só que infelizmente eles instauraram a era digital, mas não tem condições de enfrentar a era digital, por quê? Porque na verdade isso acabou sobrecarregando o número de pedidos de aposentadoria até por causa da reforma e eles não dão conta de fazer análise desses pedidos que estão todos parados, infelizmente. Alô? Oi. Com quem falo? Oi, Ginaldo. Tá falando de onde, Ginaldo? É, aqui de Januária. Bem-vindo, pode fazer a sua pergunta. É, eu gostaria de saber, eu tive um acidente em 2014 e foi no primeiro dia de trabalho, aí eu acabei tendo a doença do morro. Aí eu acabei acontecendo o acidente, aí eu tive uma doença do morro, eu não tive indenização, entendeu? O NSS tá se recusando a me pagar, porque foi no primeiro dia de trabalho, entendeu? Então, a minha contribuição era muito baixa, ou seja, eu tive dois filhos e nada foi feito até agora. Bom, vamos lá. Com relação à parte previdenciária, pelo que eu entendi, ele trabalhou, ele trabalhou no primeiro dia de trabalho, ele se acidentou, é isso? Eu acho que foi isso. E aí, é assim, no que diz respeito ao acidente do trabalho, não importa quanto tempo a pessoa trabalhou, se foi um dia, um mês, um ano ou três anos. O direito ao benefício é a exceção que tem na lei previdenciária, que é o quê? Independente do tempo contribuído, independente dos dias que você trabalhou, o acidente do trabalho é um benefício que tem que ser pago desde que a pessoa tenha, que em função daquele acidente, ela tenha ou ficado com uma incapacidade total e temporária para o trabalho, ela terá direito a um auxílio-doença. Se ela ficou com uma incapacidade total e permanente, ela terá direito a uma aposentadoria por invalidez. E se ela ficar com uma sequela parcial e permanente, ela terá direito a receber uma indenização do INSS através de um benefício chamado auxílio-acidente, que é 50%, que permite a pessoa voltar a trabalhar porque ela ficou com uma sequela definitiva que reduziu a capacidade para o trabalho. E se ele deu entrada no benefício e recusaram, ou seja, o INSS impediu de ele ter o gozo desse benefício, ele tem que propor, mover uma ação judicial na vara de acidentes do trabalho, reivindicando esse benefício porque ele tem por direito essa exceção da lei. Por exemplo, primeiro dia de trabalho, e se ele ainda não está contratado, não está com os documentos, não acertou ainda, está em fase de experiência, isso conta ou não? Sim, aí é um problema da empresa, a empresa do momento que ela contrata um funcionário, ela é obrigada a efetuar o registro e formalizar o vínculo perante os órgãos competentes. Então, se isso não foi feito, não é um empregado que pode pagar pela falta de recolhimento do empregador ou pelas informalidades do empregador. Então, o trabalhador nunca pode ser prejudicado se a empresa não cumpriu os requisitos que são exigidos por lei. Certo, maravilhosa. Como funciona, então, esse processo todo para antecipar que a gente estava falando? Então, voltando um pouco à questão do nosso tema, que é a antecipação. Então, a gente estava dando o aconselhamento que aquelas pessoas que já implementaram os requisitos, mas têm direito a um benefício reduzido, essas pessoas têm que pensar. Porque, assim, eu sou da seguinte opinião, tirando o caso que a pessoa está desempregada, não consegue recolocação no mercado de trabalho, o aconselhamento é esperar um pouco, porque enquanto a Previdência Social não é reformada, você está ganhando tempo, está aumentando a sua idade e está melhorando o seu fator previdenciário. Então, assim, a gente só aconselha a antecipação dos efeitos da aposentadoria se efetivamente não tiver uma outra alternativa para a pessoa. Se não, enquanto a reforma não for aprovada, o que vale é você dar continuidade aos seus recolhimentos e vamos deixar isso correndo, vamos levando, empurrando com a barriga, porque a gente percebe que a Previdência Social, ela tinha como objetivo, final do ano passado, aprovar a reforma da Previdência. Isso não aconteceu. Tem alguma novidade? Não tem nada de novidade ainda, está uma bagunça, verdadeira bagunça. A gente acreditou que no primeiro semestre ela seria votada, não foi, já estamos entrando no segundo e nada aconteceu. Então, o aconselhamento é, aguardem, não façam nada precipitado, não tomem nenhuma iniciativa sem ter a certeza do que você está fazendo. Cartuco, um bom advogado. Alô? Oi. Com quem falo? É o Gilson. Oi, Gil, está falando de onde? Oi, boa tarde. Boa tarde, você está falando de onde? É o Gilson. Está falando de onde, Gilson? É São Paulo, Goiannado, São Paulo. Bem-vindo, pode fazer a sua pergunta. Olá, Gilson. Diga, Gilson. É o seguinte, eu só cita, assim, já contribui 29 anos e agora não consigo aposentar pelo meu salário integral. Não entendi, Pedro. Eu gostaria de saber se é possível alguma forma de eu contribuir o valor do ativo. Você trabalhou 29 anos, 29 anos que você trabalhou, contribuiu. É isso, Gilson? Correto. E qual a sua dúvida? Ele contribuiu 29 anos. 29 anos, quantos anos ele tem? Quanto ano você tem? 60 anos do fim, no meio de maio. 70? Não, 60 anos, né? 60? Isso. Isso, 60 anos, né? 60. 60. 60. Então, na verdade, o que acontece? O homem que tem, ou ele precisa de 35 anos de contribuição para aposentadoria por tempo de contribuição, ou ele precisa ter 65 anos e mais de 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade. São requisitos distintos, benefícios também diferentes e que a gente não pode confundir. No caso dele, ele está exatamente com 29 anos e 60 anos de idade. Então, não gera nenhum dos dois benefícios. E aí, praticamente, ele vai alcançar praticamente os dois requisitos na mesma etapa. Porque para alcançar os 35 anos, faltam seis anos de contribuição e para alcançar aposentadoria por idade, faltam cinco. Na verdade, está quase ali. Mas aposentadoria por idade, para ele, é a mais vantajosa indiscutivelmente. Cinco anos ainda. É, cinco anos ainda. Não tem jeito. Não tem o que fazer. E o valor da aposentadoria vai ser sobre a média de tudo que ele contribuiu, de julho de 94 até o dia que ele fizer o protocolo da aposentadoria. E como que a gente analisa esse valor que vai receber? Em cima de quais? Porque mudou esses cálculos. Hoje, é 80% das maiores contribuições. E com a reforma da Previdência, eles querem diminuir ainda mais o valor. Mas hoje, é 80% das maiores contribuições, 20% das menores são excluídas do cálculo do benefício. E aí, com a multiplicação do fator previdenciário, que é aquela formulazinha que leva em conta o tempo, a expectativa de sobrevida e a idade do segurado, ou se a pessoa preencheu a pontuação, não tem nenhuma redução. Certo? Alô? Boa tarde, Nani. Boa tarde. Com quem falo? Nelson. Está falando de onde, Nelson? São Paulo. Bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. É, eu faço 35 anos no próximo ano. No entanto, em agosto do ano passado, eu fiz uma cirurgia e eu estou afastado. E eu queria saber se esse tempo conta. Ai, que ótima pergunta, Nani. É muito importante que as pessoas que estão, estejam nos assistindo, tenham a certeza disso. Toda pessoa que goza de benefício por incapacidade, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, esse período é computado para efeitos de aposentadoria normal, aposentadoria por tempo. Por quê? Porque é aquele período que a pessoa está afastada porque ela não tem capacidade laborativa. Então, ela não está contribuindo, porém, ela recebe um benefício por incapacidade. Isso está previsto por lei, a gente não tem nenhuma dúvida. Então, o período que a pessoa goza de auxílio-doença ou o famoso dito popular, eu estou na caixa, eu estou encostado em função de estar recebendo o benefício do INSS, conta como tempo de contribuição, sim, fique tranquilo. Qual a maior dúvida, Patrícia? Eu acho que a maior dúvida que as pessoas possuem hoje... É difícil entender isso aqui. São muitas regras, Nania. A legislação previdenciária no Brasil, ela muda muito. Acabou de ser aprovada agora uma nova medida provisória, que, aliás, a minha próxima vinda no programa, nós vamos falar sobre ela. É um assunto quentíssimo na Previdência Social hoje, porque ela acabou de ser aprovada. O texto ainda é uma medida provisória que altera várias regras de benefício. Mais uma vez. Então, quer dizer, quando o brasileiro está aprendendo o que aconteceu de novo, já vem uma nova reforma, uma mini mudança e aí altera tudo. Então, é difícil a gente, até para nós, que somos profissionais especializados na área previdenciária, temos a dificuldade de acompanhar esse movimento tão brusco que a Previdência Social tem. Então, o primeiro aconselhamento e a maior dúvida que eu acho que o brasileiro tem é do que fazer e como fazer. Então, a primeira coisa é se valer dos seus direitos, conhecer o que você tem por direito, saber quais são as regras. Antes de dar entrada no seu benefício, não se precipite, tomar cuidado, verificar valor, verificar se todas as suas contribuições estão vertidas, se os vínculos empregatícios seus estão constando no sistema e isso é primordial para que a pessoa não tome nenhuma iniciativa que possa prejudicar ela por causa da vida. Por quê? Porque a aposentadoria é algo que você tem que buscar o melhor, porque na hora que você parar de trabalhar, você vai sobreviver com aqueles proventos. Então, você tem que buscar o melhor benefício e não pode pensar de imediato. Você tem que pensar no futuro. A longo prazo, né? A longo prazo. Alô? 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 Oi, oi. Everybody home? Alô? Pode ir ligando, gente. E hoje só tem um homem aqui fazendo pergunta, não foi, né? São os homens, meu amigo. Os homens imperando no programa. Hoje estão dominando aí. E quem tem auxílio-doença pode antecipar a aposentadoria por invalidez e não pegar a reforma? Eu entendi. Quem tem auxílio-doença pode antecipar a aposentadoria e não pegar a reforma? Pode, porque nas regras de hoje, né? Hoje. Hoje você tem direito à aposentadoria por invalidez de 100%, converte o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Então, na minha opinião, mesmo que a reforma da Previdência venha a ser aprovada, se a pessoa começou a gozar do benefício antes da nova lei e provar que ela já estava inválida e o INSS não tenha reconhecido, ela pode brigar pelo cálculo e pela forma de cálculo na lei anterior. Eles estão brigando muito pelos valores, né? Sim, sim. A grande questão da reforma da Previdência é diminuir valor de benefício, né? Reduzir. Até porque o povo, assim, o governo fala que a reforma da Previdência vai resolver o problema do país. Não vai, Nani. Porque, assim, se aprovar a reforma da Previdência hoje, ela começa a gerar efeitos daqui 10 anos para o Brasil, não é de imediato, que já começa a reduzir os gatos da Previdência Social. É uma coisa que é com o tempo, não é assim de imediato. As pessoas já acham que vai resolver o problema do Brasil. É, mas só tirar o dinheiro do povo que é, né? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Meu nome é José. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Pode fazer, José. Eu me aposentei com 65 anos e eu tinha 15 anos de déficit de contribuição e 8 anos de auxílio-doença. Só que o auxílio-doença não foi computado. Por que isso? Ah, na verdade, o que acontece? O auxílio-doença vale como tempo de contribuição. Porém, o INSS entende que ele não vale como carência. Ou seja, você tem que ter 15 anos contribuídos e não que, dentre os 15, não pode ser 8 em auxílio-doença. Só que eu tenho uma boa notícia para dar. Judicialmente falando hoje, Nani, a pessoa consegue converter isso na justiça. Ou seja, existe inclusive hoje no Juizado Especial Federal, na TNU, que é a Turma Nacional de uniformização, o entendimento já praticamente pacificado, que o auxílio-doença pode valer sim para efeitos de carência para a aposentadoria por idade. Então, vai aí uma boa notícia para ele que talvez ele consiga reverter essa situação se for no Poder Judiciário. Maravilhosas, redes sociais, SOS Previdenciário, por favor. Vamos lá, o meu e-mail é sosprevidenciário.com.br e eu tenho o Instagram agora, que é Patrícia Evangelista Oliveira. Moderna! Ah, eu estou demais! Ela veio para o Insta! Já vim para o Insta! Amada, bem-vinda, viu? Muito bom estar aqui, muito obrigada por mais essa oportunidade. Bom, nós que agradecemos, é o Brasil que te agradece, porque é tão difícil entender a nossa reforma previdencial e aí tudo da Previdência que a gente fica perdida mesmo. Amada, já vejo você. Vamos aprender agora aqui os benefícios do açaí, não é isso? Tudo bom, querida? Tudo bem? Bem-vinda, tudo bom? Olha só, gente, ela é nutricionista, Natália Menezes, e vai explicar, presta atenção, eu sei que todo mundo ama açaí, né? Então, vamos aprender os benefícios, né? Explica para a gente, por favor, o que é o açaí, o que é que ele é rico, quais os componentes que ele é rico, no que é que ele ajuda. O açaí, ele é um fruto... Virou uma paixão nacional, né? Sim, ele hoje é considerado uma super fruta, né? O açaí, ele é o fruto do açaizeiro, né? Ele vem da origem amazônica aqui no Brasil, presente no Pará, no Amapá. Muito. Mas ele também tem uma origem internacional, né? Venezuela, Colômbia, e no Pará, Amazônia, ele é bem diferente, o consumo dele é bem diferente daqui, o que a gente conhece aqui é o creme de açaí, o sorvete de açaí, o sorvete também de açaí. Lá, ele é consumido em formato, só a polpa mesmo, em formato de pirão, como acompanhamento de peixes, entre outros, é bem diferente. Diferente, né? E os benefícios? Ele é composto, quais os nutrientes que ele tem? Então, o açaí, como a gente conhece aqui, né? A polpa, ela é adicionada de alguns outros ingredientes pela indústria. Ele tem os macronutrientes, tem carboidrato, proteína e lipídio. As gorduras dele são gorduras boas, né? A gente é considerado a gordura polimonoinsaturada, que são as gorduras que levam o colesterol bom e ajudam a combater o colesterol ruim. Os tipos de carboidratos dele são adicionados de fibras, então ele vai diminuir o impacto glicêmico, que provavelmente, se tiver algum açúcar, algum... E nesse formato de sorvete, ele é bem calórico, né? Isso, alguns sim, por conta da adição de açúcar e da adição do xarope de Guaraná, por exemplo. Então, essas fibras que contêm o açaí, elas ajudam a reduzir o impacto glicêmico. E é muito importante que ele tenha uma ação antioxidante, né? Essa cor roxinha dele não é à toa, né? As antocianinas, que é uma substância antioxidante da família dos flavonoides, está presente nele e ela ajuda a inibir o impacto dos radicais livres, que é o que causa o envelhecimento da pele e o envelhecimento das células, né? Isso faz também a prevenção, ajuda na prevenção de algumas doenças. Mas em qual o jeito, então, que ele é melhor para ser usado? Porque se nós temos a mania, então, ele mais como sorvete, suco... Isso, sorvete. Aqui nas regiões metropolitanas, né? Ele é muito popularizado nas academias, entre os esportistas, como o formato do bowl, né? Vitaminas, o próprio sorvete de açaí, o creme de açaí, pós-sa de açaí também é bem utilizado. E você trouxe algumas frutas, alguns para falar para a gente? Aqui são as frutas que são mais consumidas, né? Com açaí, que é o morango e a banana. Aqui a gente tem a granola light, né? Que ela é reduzida em açúcar. Aqui é uma granola adicionada de oleaginosas, né? Castanha do Pará, nozes, que também eleva esse próprio gordura boa, que já tem no açaí, né? Vai ajudar. Aqui tem a paçoca diet, que ela é reduzida em açúcar. Vai a paçoca diet, gente. Peça junina chegando. Paçoca diet. E aqui também tem o cereal sem açúcar. Que é importante. Tudo sem açúcar. Exatamente. E essa mistura, o que ela traz de benefícios para o corpo? Então, a granola com as castanhas, ela vai elevar o nível de colesterol bom, que vai combater o ruim. O açaí, propriamente dito, ele tem os carboidratos, então a fibra, ela vai ajudar na redução do impacto glicêmico também. E os antioxidantes vão prevenir o aparecimento de rugas, de expressão. Exatamente. É muito importante. Mas esse aí, para evitar, por exemplo, esse tratamento, é esse em forma que a gente toma em forma de sorvete? Pode ser também. Qual que é o mais rico, o mais poderoso? É a polpa em si, né? É a polpa. A polpa de açaí. Ela é concentrada, não tem tanta adição de açúcares e outros ingredientes, né? Então, ela é mais concentrada e tem essa potência. Hoje, o que a gente mais usa para potencializar, são o antioxidante, é misturar com suco de uva integral, por exemplo. Uva? Legal. Isso. E todo mundo, muita gente, por exemplo, as pessoas que malham, estão substituindo, né? Um açaí para uma refeição. Isso vale, não vale? Então, ocasionalmente, pode ser indicada a subscrição. Por exemplo, se você tiver num local, um ambiente que você não tiver acesso a nada, é uma opção saudável, se tiver um fast food, por exemplo, um bowl de açaí, uma vitamina de açaí é uma opção mais saudável, né? Quando combinada com os acompanhamentos corretos. O problema é que estão pegando o quê? Misturando um monte. Eu já vi açaí, gente tomando açaí com leite condensado. Creme de avelã, muita coisa. Creme. E aí, vira o gluzeio, né, Lili? Exatamente. Caralho. Também? O leite em pó, ele pode ser utilizado, ele vai agregar proteína, porém, também tem um nível, vai elevar um pouquinho o nível do açúcar, então é bom tomar cuidado. E quantas calorias, mais ou menos, tem um bowlzinho desse? Esse bowl, eu acredito que ele é mais ou menos 500 ml. Com essa opção, a gente adicionou aqui... Ah, você colocou coisas saudáveis, hein? Isso, esse aqui é o açaí zero, na verdade. Esse é zero açúcar, ou seja, vai ter já um pouco menos de caloria, porque não tem as calorias empregadas ao açúcar, propriamente dito. Então, aqui a gente tem o cereal sem açúcar e a granola light, também que é reduzida em açúcar, e o morango, que tem impacto glicêmico menor também. Esse bowl de açaí está em torno de 250, 280 calorias. Dá para substituir, então, uma refeição? Ocasionalmente, sim. O que a gente pode trocar, então? Você está na opção que você não tem, é por essas frutas? Exatamente, você pode manter esses acompanhamentos, né? A paçoca diet, também, é uma boa pedida. Banana, pode ser batida com banana, fez formato de vitamina, pode acrescentar energético, pó de guaraná, também vai ajudar bastante, se for uma refeição pré-treino, por exemplo, o carboidrato... É bom o pré-treino? Sim, muito bom. Hoje, tem muitos esportistas, frequentadores de academia, que estão utilizando até batido com o próprio whey protein, né? Ele ajuda a não dar fadiga muscular, ele... Então, assim, automaticamente, quando você aumenta o tempo que você vai ter de saciedade, que é por conta das fibras, você vai passar mais tempo malhando e, com isso, gastando mais calorias. E é isso que é o artifício do açaí. E a propriedade antioxidante dele também vai auxiliar na redução do impacto, porque a atividade física promove a liberação de radicais livres. Então, ela vai reduzir, também, esse impacto. E tem uma quantidade certa que você pode comer, não? Porque eu vejo a gente exagerando, hein? É de pessoa pra pessoa. É muito... Todo alimento, né? É que é bem gostoso. A gente não está pensando que tem, também, as calorias aí, né? Sim, exatamente. O açaí zero, né, ele não tem tanto, por conta da redução do açúcar. Mas, é a quantidade de pessoa pra pessoa, não tem como mensurar, né, geralmente. Mas, também, assim, não pode ficar também substituindo refeição por ele, né? Não, a gente aconselha... Pode substituir, assim, um lanche ou alguma porcariada que você vai comer. As principais refeições, é importante manter. Se for substituir algumas, sejam as intermediárias. Café da manhã, almoço e jantar, é bom evitar fazer essa substituição. Adorei, gata. Você pode deixar suas redes sociais pra gente? Sim, mamãe, por enquanto, eu estou sem Instagram profissional, mas tem o e-mail, tá? Sim. É enigena, viu? Menezes, arroba de e-mail, ponto nutre, arroba de e-mail, ponto com. Obrigada, viu? Parabéns, Sorinda. Obrigada. Menina, eu estou com a vontade de começar a sair, você não tem noção. Muito gostou. Isso não sair, que está muito saudável, hein? Levi vai querer, com certeza, a Karina Mural Design, né? Olha que linda. Adoro. Obrigada pela fraternidade. Você está sumida, hein? Verdade, a gente está na correria. Você está só de trabalhar. Estou querendo mostrar uma coleção mais legal, então a gente demorou um pouquinho pra impactar. Vamos ver se a gente agrada. Olha, gente, dá uma olhada. Esse brinco, esse brinco, essa choker dela. Maravilhosa, né? Tudo é de Karina Mural Design que ela me trouxe hoje. Olha aqui pra usar, mostrar um pouquinho do desfile. As tendências, é isso, amiga? Tendências da nova coleção. O que que está? Descreva essa minha peça. Essa peça, o brinco, né? Tem zircônias, pedras roxas, que a Nani adora. Ela é roxa. Ela é apaixonada. E aqui são pedras de zircônias coloridas. Então, cada pedra de uma cor no banho de ouro branco. Ai, lindo. Delicado, né? Vamos mostrar o desfile. A gente vai mostrar o desfile. Você vai descrevendo as peças. Pode deixar. Vamos lá, primeira modelo, a Jéssica. Ai, que lindo, olha. A Jéssica está usando um air cuff, muito tendência, Nani. Aquele brinco que ele começa aqui e sobe pra lateral do lóbulo da orelha. Fica bem diferente. Apaixonada. Ele também está com pedras coloridas, né? Então, tem as zircônias coloridas aplicadas. E o colar, a gente fez uma sobreposição de colar curto com pedras coloridas pra compor com o brinco e um longo, que está usando bastante agora usar o colar curto com o longo juntos. Sobreposição. Sobreposição. Nossa, mas é maravilhoso esse brinco, hein? Bem legal, né? Ele tem um impacto bacana e tem gente que não gosta daquele brinco super comprido. E gosta de uma peça diferenciada. Então, esse é um pequeno, mas diferente ao mesmo tempo. Que chama a atenção, né? Exatamente. Lindo. Obrigada, gata. Próxima modelo, a Ingrid. Ó, ó o brinco poder. Brincão, né? Aquele pretinho básico, sem ser tão básico assim. O brinco longo preto. Tem navetes aplicadas, cristal. E a gente fez também o conjunto dele com um colar de resina, que está bastante na moda agora. Olha que... Ele tem um entremeio também, do mesmo tom do brinco. Então, eu acho que fica bem legal, assim, no look básico, né? Dá um up. Peça poderosa, essa, hein? Peça poderosa. Ah, adorei. Obrigada, linda. Próxima modelo, a Ana. A Aninha está com uma argola, com pedra turmalina. É uma pedra que todo mundo está gostando, né? Todo mundo ama, né? Eu tenho bastante cliente que está pedindo essa cor. E aí a gente fez uma sobreposição, um colar mais curto, que ele tem ajuste, então pode deixar tanto mais curto quanto mais longo, e um outro longo sobrepondo. Muito criativa também, essa argola sua. Muito legal, né? Porque antigamente usava-se aquela argola básica, só argola, e agora a gente está fazendo com a aplicação em pedras. Gente, adorei isso. Deixar mais sequentado, mais elegante, né? Eu amo argola, né? Um sonho essa argola, gente, olha. Adorei, obrigada, Aninha. Próxima modelo, a Aline. A Aline está com maxi brinco. Esse amarelo é uma tendência agora, né? Tanto em roupa quanto em acessórios. Então a gente colocou uma base dele em banho de ouro branco, para deixar a peça mais sequentada. E a resina em amarelo. E os colares a gente fez sobretoposição de choker, colar curto, médio e longo. Ah, mas é bonito esse brinco, hein? Moderno, né? Super moderno, né? Inovador. Deixou o look bem mais descontraído. Bem, 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 bem moderno. Adorei. Obrigada, linda. Próxima modelo, a Jéssica. A Jéssica está com um brinco longo e ele é extremamente leve, porque a gente confecciona todo em solda. Então ele não pesa, né? Apesar de ser longo, ele não pesa. Ele tem aplicações cinza e é um cinza fosco. Essa é uma nova tendência. Sim, muito legal, né? A galera enjoa um pouco de usar muito brilho, então a gente dá uma apagada no brilho com o fosco. E o colar é um único colar, dois em um. Então ele é curto e longo ao mesmo tempo para dar um brilho. Lindo. Adorei. Bem moderno. Obrigada, gata. Próxima modelo, a Ingrid, a Ana. A Aninha está com um brinco, um banho de ródio negro, ideal agora para o inverno, né? Uma bola preta. E aí o colar longo dele é estilo turco, então ele tem entre meios turcos e o cristal tcheco em dourado. E o colar mais curto a gente colocou na resina da cor do brinco com aplicações no mesmo tom do colar longo. Mas que brinco moderno, hein? Diferente. Olha que lindo. Nós vamos fazer esse brinco dourado também? Temos já, Nani. Vou trazer para cá para mostrar para você. Lindo, hein? Amei. Obrigada, Ninha. Próximo modelo. Olha que lindo. A modelo está com uma sobreposição em colares de banho ouro rosé. A galera está gostando bastante desse ouro rosé. É uma tendência que começou no passado e provavelmente vai seguir adiante, porque pegou no gosto da galera. É um tom que não é nem dourado e nem prateado. Então quem quer uma coisa no meio do caminho, assim, que não brilha tanto, delicada, vai para o ouro rosé. Eu gostei. Obrigada, amada. Ah, é lindo, rosé, né? Muito. Próximo modelo. Ah, adoro dourar. Uma graça, né? Eu estou com uma sobreposição de colares dourados. Ele tem fecho ímã, super fácil de colocar. Ela está usando pulseira dourada também, com aquele fecho gravata, estilo da minha pulseira, assim, que fica fácil de colocar. Só puxar que já está vestido. E ele está em banho de ouro amarelo aí. Tem coração. Você gosta de coração, né, Nani? Gosto, acho bonito. Lindo, né? Dourado também é vida, né? É vida. É eterno, né? A galera gosta e usa sempre. Amei, Lina. Obrigada, Lina. Olha isso. Adorei esse dourado. Adorei esse coração. Próximo modelo. Resina, só no luxo. Ela está com uma sobreposição em resina. A resina está muito em alta agora, viu, Nani? Tá. A galera que estava usando, assim, aquele vestido longo, macacão, até um look todo básico preto, joga uma resina, dá um ar mais urbano, né? Mais criativo, moderno. E a gente faz, assim, não usa só a resina, a gente coloca também materiais misturados como resina, metal também, banho de semijóia no metal. Então, a resina, ela se torna também elegante ao mesmo tempo e moderno também. Acho que é ermo, né? A resina, né? A resina. Obrigada, amada. Um sonho. Vamos ver a próxima modelo. Olha que lindo. Esse brinco é maravilhoso. Esse brinco é um sonho que você está usando, né? É um brinco igual que eu estou usando, é de festa, né? Ele tem ao redor cristais jet hematite, que é da mesma cor de hematite, aquela pedra, né, natural. E ao meio a gente colocou um cristal austríaco fumê. Então, ele dá esse efeito de brilho mesmo. Sonho. Maravilhoso. Aí a gente colocou tanto o colar curto quanto o longo em cristais se metendo a mesma peça do brinco. Então, fica um conjunto perfeito. Linda. Obrigada, amada. Olha, é só convidar todas as modelos lindas para voltarem. Olha. Olha as opções. Vou dar um beijo para a Antônia, da Max Fama. E falar para quem quiser contratar as meninas, fazer campanhas, eventos, desfiles. Está aí, gente. maxfama.com.br. Procura a Antônia. No Instagram também, maxfama. Arroba maxfama. Todas lindas. Olha só. Obrigada, amadas. Um sonho. Todas princesas. Cada brinco é o poder, hein, amiga? O poder. E para a mulher que está em casa aí sonhando com a peça da Karina Mural Design, onde encontramos? Nós temos o showroom no Jardim Anália Franco. Convida todo mundo. Na Rua Itapeti, número 64, atendimento por hora marcada. No nosso WhatsApp, 982698315. A gente tem também as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Karina Mural Designer. Tudo junto. Pode procurar lá que eu sigo. Está aí, ó. Arroba Karina Mural Design. Então, telefone aí para você marcar. Peças fantásticas. É bem levinha, viu, gente? Porque eu uso, ó. Esse que eu estou usando aqui, eu amei. Amada, obrigada. Muito obrigada, Nani. Fica comigo. Nós vamos até para o intervalo comercial. Já dá tempo aí. Já vai seguindo no Instagram aí da Karina, para você ver as peças mais maravilhosas. Cada uma mais maravilhosa que a outra. Já vai seguindo no Instagram aí da Karina Mural Design.